Olá, 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 boa tarde, está no ar o Multiverso ao vivo aqui na Loading, mais uma vez diretamente das nossas casas, Fepineda e Fábio Gomes, como vocês estão? Eu estou ótima, Mariana, e você? E você, Fábio Gomes, o homem que mais sente calor na cidade de São Paulo? Sim, eu sinto muito calor, apesar de eu amar o calor, às vezes eu acho que São Paulo perde a noção do sol que faz aqui, porque nós é uma praiazinha, não tem nada, não tem uma maresia para tomar na cara, não tem nada disso, é só quente, mas eu amo essa cidade, e eu amo o calor também. A meta é fazer uma pizza no braço todo dia, né, Fábio? Isso. Sim, aqui ó, começamos sem. Será que hoje vai ter? Diz aí nos comentários já. Será que hoje vai ter pizza? Será que o Fábio vai entregar pizza hoje? Vamos ver aqui, ó, no programa. Eu não sei se vai ter pizza no programa hoje, mas eu sei o que vai ter, eu sei que vai ter Dende Ace, que é jogo brasileiro, chegando aí para os consoles e PC. Hoje, uma matéria fantástica do Felipe Golden Boy, tem também, gente, acreditem ou não, tem uma matéria sobre Snyder Cut, ele não para de aparecer aqui, esse Zack Snyder safadão, mas hoje vai ser com um viés um pouquinho diferente do que a gente tem comentado, então tá muito interessante. Fiquem aqui, tem uma coisa, que eu não sei vocês, mas eu tenho muita velharia em casa, eu sou dessas que guarda coisas, eu não tenho onde que tá a fita, tá? Mas eu tenho ela aqui, e aí a gente tem um vídeo até hoje, para falar de tecnologias que marcaram época, mas que hoje em dia a gente já não usa mais tanto, sabe? O disquete, se você nasceu há 15 anos atrás, você não sabe. No caso, a gente sabe, né, Fê? A gente sabe. Você soubeu que é um LP também, isso aqui é um LP. Ah, mas LP é cool, Fábio. É verdade. LP é legal, é coisa do jovem hitter, entendeu? É, eu sou o jovem hitter. Do jovem apreciador de música, refinado. Você tem vitrola para escutar esse vinil em casa? Obviamente, minha filha. Aqui é a minha vitrola, aqui, ó. Ah, então daqui, ó. Vou até mostrar a minha vitrola aqui, ó, cadê, ó. Olha a minha vitrolinha ali, ó. Vixe, turna casa, turna casa. Turna casa. Ai, que bonitinha, igual do meu irmão. Meu irmão tem uma assim também. Olha a minha vitrolinha ali, bicho, vai tirando nós. É nós aí, nós tá tirando essa tecnologia antiga, mas nós tá aí. Nós tá aí. Inclusive, Fábio, já quero saber, então, qual que é a manha hoje da foto no Twitter, usando a hashtag Multiverso Loading. É verdade, meus amigos. Usando a hashtag Multiverso Loading, você pode conversar com a gente. Então já senta seu bumbum no sofá, pega seu computador, pega seu celular e manda pra gente uma fotinha do seu videogame, porque a gente vai falar muito de games aqui hoje. Pode ser o seu videogame atual, o PS5. Pode ser o seu videogame mais antigo. Quanto mais antigo, mais legal. Ah, você tem um Neo Geo? Manda foto do seu Neo Geo. Você é uma das três pessoas do mundo que tem um Neo Geo. Você tem um PlayStation 2? Manda foto do seu PlayStation 2. Manda foto do seu PlayStation 1. Não tem nenhum videogame. Game Boy. Vale tudo. Vale tudo. Não tem nenhum? Manda aqueles Tetris que você comprava na feira, que era maravilhoso. Manda mão, Joaquim Po. É, não tem nenhum. Manda uno. Manda foto de baralho. Sabe o que eu amo, lugar pra ouvir fita? Eu amo o gradiente. O meu primeiro gradiente. Guria, deixa eu te falar. Esse eu quero ver. Eu tenho esse primeiro gradiente da Melissa, que hoje em dia não cabe mais fita. Eu tive onde colocar fita. Hoje em dia se chama meu primeiro gradiente karaokê. Não tem mais fita, é uma safadeza. Eu fiquei decepcionada, inclusive, porque eu queria ela gravando. Daí não grava. Só dubla. Ai, que triste. É muito triste. Eu fiquei um pouco triste. A minha infância teve meu primeiro gradiente e teve Pense Bem. Pense Bem. Eu não sei o que é isso. Pense bem. Mas eu vou pensar muito bem com as notícias de hoje. Vou mandar a primeira já, porque eu não sei que jogo é esse. Pense Bem, amiga. Depois você me mostra no Google, eu procuro. Pode ser? É um mini computadorzinho de criança. Ah, tá bom. Esse é o conceito. Gostei do nome também. Agora vamos lá. Quem gostou muito foi a Nomadland de ganhar o prêmio da PGA, que pra quem não sabe, costuma prever o Oscar de melhor filme. É isso mesmo, Fê Pineda? Exatamente. Porque o PGA, ele é o prêmio do sindicato dos produtores de Hollywood. Como a gente já explicou aqui pra vocês no Multiverso, a melhor maneira da gente tentar e prever quem vai ganhar o Oscar é observando os vencedores dos prêmios dos sindicatos. Então tem o sindicato dos atores, o sindicato dos roteiristas. E agora, Nomadland ganhou o prêmio de melhor filme do sindicato dos produtores. E assim, mais uma coisa que a gente já explicou aqui no Multiverso, é que quem ganha o Oscar de melhor filme, que é a maior honraria da noite da premiação do Oscar, quem levanta essa estátua, quem comemora e tal, são os produtores. Por isso é o sindicato dos produtores que costuma aí também antecipar essa vitória. E olha, os dados não mentem, porque assim, em 31 anos de existência, o PGA acertou o vencedor de melhor filme 21 vezes. O que é isso? Ou seja, ele acerta bastante. Assim, o curioso é que ano passado, justamente, eles erraram. Eles deram a vitória aí pra 1917, que era um filme, né, muito apostado. Foi isso que tu tava apostando nesse filme? É, menina, a aposta era baseada na lógica, não era do nada, entendeu? Mas aí acabou que a academia deu o prêmio pra Parasita e o coração de todo mundo ficou mais feliz, né? Porque era o filme que todo mundo mais amava. Amém, graças a Deus, ganhou o Parasita. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas quem tá coçando a mão com essa possível premiação é quem? Kevin Feige. Esse filho da mãe, esse grande cabeça da Marvel, ele tá aqui, ó. Chloe Zhao, diretora de Nomadland, vai dirigir Eternos. E eu tô aqui, ó, aqui, ó, ele tá preparado. Aqui, ó, aqui, ó. Preparado pra colocar. O filme tá chegando muito quente pro Oscar, gente, porque ele já ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critics, né, que é o prêmio dos críticos, e agora o PGA. Então, assim, Nomadland e a diretora Chloe Zhao tão, ó, com o hype lá em cima. Ele tá louco pra botar Academy Award winner Chloe Zhao no trailer. Louco? Vai colocar, vai colocar. Provavelmente. E olha só, tu falou que tá vindo com tudo, tá muito quente. O que tava muito quente hoje, inclusive, no nosso grupo ali do Multiverso no WhatsApp, foi a foto da nossa Princesa Day, não é? A Kristen Stewart, maravilhosa. Exatamente. A Kristen Stewart foi escalada pra viver a Princesa Dayana no novo filme do cineasta Pablo Larraim, que é um cara que adora fazer biografias, inclusive. Ele fez uma... Ele já dirigiu Neruda e dirigiu também Jack, que fala da Jaqueline Kennedy. E assim, ele gosta de pegar um recorte na vida da pessoa. Então, no caso desse filme aí da Princesa Dayana, ele vai pegar ali um momento-chave em que ela... Tipo assim, que ela teve um insight de que era melhor ela pedir o divórcio, sabe? Que ela não deveria, né... Que ela deveria se separar do marido e etc e tal. E aí, hoje, saiu mais uma foto da Kristen Stewart caracterizada como Princesa Dayana. Eu queria ver se a gente consegue mostrar essa foto que saiu hoje também. Porque, cara, ela tá realmente perfeita. E vou ver se a gente consegue mostrar, mas se não, depois a gente pede pra colocar no Twitter do Multiverso. E é o seguinte, esse filme, ele tá marcado pra estrear... Ele tá rodando, sendo rodado agora, né? E ele tá marcado pra estrear em 2022, que é o ano em que completa aí 25 anos da morte da Princesa Dayana. Esse filme, pode anotar aí na sua agenda, na sua listinha de filmes que você vai querer assistir no futuro. Vai se chamar Spencer, né? Que é o sobrenome da Dayana... Solteira. Sobrenome de plebeia. Muito bom, gente. Agora, sobre ainda filmes. Agora, trazendo aqui pro Brasil, a gente tem um trailer novo do filme da Carla Dias como uma das... Eu diria que ela é uma das assassinas mais famosas do Brasil, né, gente? A Suzane Rachnitzkaff. Sim, Rachnitzkaff. Sim, sim, sim. Quem quer... Porque, na verdade, não é um filme, são dois, né, Fábio? É, são dois. São dois, né? Exatamente. Vai ser bem interessante ver como ela vai... Ela mostrou todo esse lado mais doce no BBB. Agora, a gente vai ver ela como uma assassina de... Bom, uma assassina bem famosa. Vamos rodar o trailer, então, Roberto? Podemos rodar? Vamos rodar esse trailer. Vamos rodar. Meu nome é Suzane Louise von Christopher. Meu nome é Daniel Cravinhos, de Paula e Silva. Meu nome é Daniel Cravinhos, de Paula e Silva. Eu ainda não achava que a Suzane tinha me usado, mas ela me usou. Eu aceitava e obedeci. Se ele falava que era, era. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. E esse foi o mais novo trailer desses dois filmes, né? Que contam a mesma história, só que de dois pontos de vista diferentes. Como a gente conseguiu ver ali, em algum momento, um começa a colocar a culpa no outro, né? Então tem a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Eu lembro quando anunciaram, eu lembro quando disseram que iam ser dois. E eu lembro também que ele disse que o diretor não fazia muita diferença se assistisse um ou outro primeiro. Desde que se assistam os dois, porque eles se complementam pra contar a história, né? Exatamente. Vamos ver como é que vai ser essa história, né? Porque vai ser dois filmes pra ir no cinema, é bem cansativo. Vamos ver, eu espero que tenha sessões que, eventualmente, né? Quando voltar ao cinema, etc., que complementem os dois, né? Ah, mas tu queria ver dois seguidos? Eu ia ver um no outro dia e o outro, não? Ah, eu preferia ver de uma vez só. Porque já... é, né? Maratona, maratona de true crime aí pro Fábio. Agora a gente tem que esperar a data de estreia, né? Justamente, porque esse era um filme muito aguardado. Ele foi adiado por conta também da pandemia. Era esperado pro ano passado. Enfim, agora o momento tá em alta, né? Porque Carla Dias acabou de sair aí de um grande reality show de outra emissora de TV. Então eu acho que é um momento aí pro filme tentar realmente fomentar uma bilheteria ainda maior, né? Se o interesse já era grande por essa história, acho que agora, com ela tão em evidência, vai ficar maior ainda. E aproveitar que agora ela pode divulgar o filme, né? Que tá fora de casa e tudo mais. Agora, gente, tem uma coisa que eu, Mariana, pessoalmente, costumo gostar, vou abrir meu coração aqui, entendeu? Mas eu gosto de uma bela, de uma treta. Mas, infelizmente, essa treta que a gente vai comentar agora não é o tipo de treta que eu gosto. Fiquei um pouco triste. Apesar de eu gostar de treta, essa não é o meu tipo. O Oscar irritou muitos astros aí do cinema ao exigir que eles compareçam pessoalmente à cerimônia. Exatamente. Eu ficaria bolada também, viu? Eu ficaria bem brava. É climão, cara. É climão. Mas, assim, o climão é por vários motivos, viu, Mari? Tem a ver com a situação da pandemia, que não está 100% controlada, obviamente. Tem a ver também com questões financeiras. Tem muita gente incomodada com essa história. Mas o que aconteceu? A academia falou é o seguinte. Se você quer apresentar um prêmio na cerimônia, se você vai receber um prêmio, você não vai poder fazer isso online. Se você quer fazer um discurso de agradecimento. Ou seja, eles não querem repetir essa situação da pessoa recebendo prêmios em casa, igual a gente viu agora acontecendo no Globo de Ouro, ou até mesmo no Emmy, enfim, no ano passado. Eles querem que as pessoas estejam lá pessoalmente. Só que tem uma questão. Eles querem também... Na verdade, os estúdios vão ter que bancar a ida dos seus astros, artistas, diretores, profissionais todos. Só que isso envolve atualmente uma série de outros trâmites que encarecem essa viagem, né? Por exemplo, nem todo mundo... Primeiro que nem todo mundo mora nos Estados Unidos. Tem muita gente também que mora na Europa e etc e tal. E aí, assim, pensa que você tem que pagar a teste, você tem que pagar a viagem, que está mais cara. Você tem que pagar duas semanas de hotel para o artista ficar em quarentena. Então, assim, os custos estão, assim, nas alturas. E detalhe, alguns países estão, sim, cobrando multas de quem sai de casa para fazer coisas que não são tidas como essenciais. Por exemplo, isso rola agora, até aqui, quer ver? Eu tenho a informação. No Reino Unido, por exemplo, a Vanessa Kirby, que está indicada, ela mora lá. E quem sai de casa no Reino Unido por um motivo considerado não essencial tem que pagar 5 mil libras de multa, tá? O que dá mais ou menos 38 mil reais. Socorro. Então, assim, fora a viagem, fora todo o resto, vai ser caro esse Oscar. Isso a gente já tem certeza, viu? Vamos esperar aí para ver o que acontece, então, né, gente? Tem uma notícia agora da Disney Plus que oficializou a série de TV A Lenda do Tesouro Perdido. Exatamente. Eu fiquei muito feliz com essa notícia também. Cara, vai ser muito legal, porque, assim, eles vão dar uma... Eles vão... Vai ser uma série derivada, obviamente, mas agora a protagonista vai ser uma garota de 20 e poucos anos, uma menina latina, e ela vai se chamar Jess Morales. Ainda não tem nada confirmado de quem que vai... Qual vai ser a atriz, né? Enfim, direção, produção, a gente não sabe tantos detalhes, mas a série está, sim, em produção. E, cara, vai rolar em paralelo, né, com o próximo filme da franquia, porque vai ter mais um, já foi confirmado ano passado. Então, assim, vai ter o filme, para quem gosta dos filmes, esse universo vai continuar, e vai ter a série também aí no Disney Plus com essa nova protagonista. Acho que pode ser bem interessante. É o seguinte, cara, se não trouxer Nicolas Cage de novo, é golpe. É golpe. Porque é série do Nicolas Cage, sem o Nicolas Cage. Muito. É o maior, pior ator de todos os tempos, porque ele sempre entrega, não importa o que seja. Ele vai ter que entregar uma atuação incrível ou uma porcaria. Não tem nenhum termo com o Nicolas Cage. Ele é horrível ou maravilhoso. E nesse filme ele é os dois. Eu amo. Você lembra o que é o termo para o Nicolas Cage? Boletos, é isso que chama. É assim que ele escolhe as coisas da carreira dele. É baseado em quantos boletos eu tenho para pagar? O que eu mais amo dele é o fato de ele falar assim, mano, não importa o que seja, ele vai dar um negócio muito absurdo. Então, assim, ah, ele vai fazer o filme, o filme é ruim, é ruim. Mas ele está pior que todo filme. É isso que eu amo dele. É que fica bom. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu estou com expectativas de que Fico Bom também é a terceira temporada de The Boys, porque eu gostei muito das primeiras duas temporadas. Mas atenção, trago um spoiler. A tempesta que foi aí vivida pela atriz Aya Cash não estará na terceira temporada. Exatamente. Esse é o tipo da notícia que, assim, a gente gosta de saber, mas ao mesmo tempo já dá aquela, né, tipo, putz, será que eu queria saber disso? Porque dá uma estragadinha de leve na experiência. Mas, enfim, sem aumentar ainda, aumentar mais ainda o nível de spoiler, quem assistiu a segunda temporada de The Boys viu que ela terminou ali de uma maneira, né, que talvez ela não fosse voltar para essa nova season. E, de fato, a atriz falou em entrevista ao Entertainment Weekly que ela não vai estar. E ela ficou brincando, tipo, ah, será que eles vão me recriar em computação gráfica? Sei lá. Mas é que o show do Eric Kripp, que ele já tinha falado antes de descartar a perguntagem. E esse final meio esquisito, já que ela meio que não morre, digamos, né, ela envelhece de uma maneira muito lenta. Sim. Então, assim, vamos ter que esperar. Temos que, eu só fiquei meio com pena, porque a personagem era muito sarcástica, e a Aya Cash fazia muito bem. Ela é uma ótima atriz, cara. Era uma vilã excelente. É, a série conversou muito bem com os tempos atuais, né, a adaptação de The Boys está sendo muito bem feita, porque ela não está seguindo exatamente o que está nos quadrinhos, mas está pegando a essência do que veio dos quadrinhos e adaptando para os tempos modernos. Então, está muito boa, estou bem ansioso para ver o que vai vir pela frente. Agora, gente, Fábio, para contribuir para a sua pizza do dia, a gente vai dar uma dançadinha agora, porque tem clipe novo, dialogue, com o Matheus e Cauã, e a gente vai passar para tu. Músicas que eu não escuto em casa, mas me fazem dançar aqui no Multiverso. Essa aí entra na minha lista. Meus queridos, eu amo muito vocês dois, mas assim, acho que o Multiverso é igual Coração de Mãe, tem sempre lugar para mais um, não? Sempre, sempre. Cadê o layout bonito das quatro pessoas? Vamos convidar então a nossa queridíssima Lina Nogueira para hoje. Olá, Lina, como você está hoje? Oh, oi, como você está, Lina? Eu estou bem. Muito internacional, né? Oi, meninas, a minha afabetização em inglês. E aí, seus lindos cheirosos, como é que vocês estão? E aí, maravilhosa? Maravilhosa, estamos bem. Tudo show, só linda. O que você conta para a gente hoje? Então, hoje eu venho com quatro notícias, vou passar rapidinho até para a gente conseguir falar todas. A primeira, meus amigos, é que Ghost of Tsushima, que é um jogo aclamadíssimo do ano passado, vai ganhar um filme com o diretor de John Wick. Pois é, o nome do rapaz, inclusive, é Chad Stahelski, acho que é o nome dele, é o cara que fez todos os filmes de John Wick, então a gente pode esperar aí, por cenas de ação, assim, maravilhosa, você imagina com o Ghost of Tsushima, naquele Japão feudal, assim, naqueles campos maravilhosos de flores balançadas, vai ficar maravilhoso. Estou animada, gostei da notícia, eu prevejo um filmaço vindo aí, hein? Sim, um filme de ação classeada. Visualmente belo. Com certeza. E esse é um dos filmes, inclusive, produzido pela Sony Pictures, com o selo PlayStation Productions. E ano passado, o CEO da Sony Pictures, o Tony Vicincuera, falou que a Sony estava preparando aí três filmes e sete séries dos seus jogos da Sony, né? Então, velho, você que é fã de PlayStation, ô gente, God of War, né? Queremos alguma coisa de God of War. A gente quer muito, a gente tem o The Last of Us aqui agora, Ghost of Tsushima, e o que mais? O que a gente tem até agora é isso, né? Anti-Arte, acho que tá quase chegando. São três, por enquanto. É, de novidades. Novi Breves e vem aí. É, novi Breves e vem aí. Cadê esse God of War? Bota logo o Van Diesel de God of War. Todo mundo já sabe desse queijo. Sim, o Van Diesel ia ficar perfeito, meu Deus. Mas, ó, próxima notícia é que Halo Infinite, um título super aguardado também pra esse ano, talvez saia em novembro. Ai, não me vem com o que eu fiz, Helena. Ai, amiga, é porque assim, até agora é um rumor, porque quem são os autores que participaram no jogo? Verlon Roberts, ele faz um dos Spartans do jogo, e ele participou de um podcast essa semana, e aí ele soltou, assim, tava falando, ah, então o jogo que eu fiz, o Halo Infinite, que vai sair em novembro? Aí ficou todo mundo, novembro? Como assim? Tá ligado? A informação oficial que a gente tem da 343 é que o jogo tá previsto pro outono americano, que aqui seria entre setembro e dezembro, então tá na faixa, né? Tem chance. Tomara que dê certo, né? É bem provável também que eles lançem ali em novembro, dezembro, porque já fica época de festas, então pra comprar de presente de Natal. E, gente, finalmente, né? Porque, em teoria, esse era pra ser o jogo que sairia com o Xbox Series X, com a nova família de Xbox, e que seria o jogo pra você testar a nova geração. E aí, na última apresentação deles, antes de lançar o novo console, é que eu posso falar, Helena, assim, assim, como é que eu posso... O que a gente pode dizer, né? É, não agradou, não agradou. Não foi muito bem aceito. Não foi muito bem aceito, e daí eles falaram, e é, acho que a gente não vai lançar agora, não? E vocês acharam meio ruim, mas não tá bem, sabe? Tá bem ruim mesmo? Não dá uma melhor adiante disso aqui? E agora eu tô ansiosa, tomara que venha em novembro mesmo, né? Pois é, vamos esperar a confirmação, mas triste, né? Era pra ter lançado junto com o Xbox Series X e S, mas seguraram, né? E esperamos que venha um jogão agora super trabalhado e super maravilhoso, que é o que Halo merece. É isso, antes tarde do que Cyberpunk, gente. Sempre. Próxima notícia. O lema de Mariana permanece. A próxima notícia é que Asterix e Obelix vai ganhar um jogo de porrada, no estilo beat'em up, maravilhoso, com os gráficos todos desenhados, assim, o que me lembrou muito Cuphead. Eles fizeram isso também pra manter, né, o espírito do desenho da Asterix e Obelix. E ele tá lançado pra PC, PS4, Switch e Xbox One no quarto trimestre desse ano. Tá ótimo. O quarto trimestre, acho que é final do ano, né? É, é ótimo, gente. Eu tô feliz na vida, entendeu? É o quê? É o quarto trimestre, então é, nos últimos três meses, né? Porque eles separam diferente da gente. Você fala em quarters, sei lá. Eu tô muito feliz com essa onda de beat'em up, tá voltando, sabe? Isso, eu ia falar que a indústria de games quer puxar a sardinha pro meu lado, porque eu amo um bom e velho beat'em up e tá vindo vários aí, todos eles de responsa, cara. Só entregaram um beat'em up bom até agora, eu tô muito animada. Tô muito feliz, cara, tô muito feliz. Vai ter esse agora do Asterix, já anunciaram o Tartaruga Ninja. Cara, o trailer de Tartaruga Ninja, meu Deus, Tartaruga Ninja. Manda mais, manda mais, manda mais, manda mais. Manda mais tu, Helena, manda mais. Bora lá, a última notícia, então, é que vai ter uma HQ crossover de Batman com Fortnite que vai ser lançada aí. E uma coisa que é bem interessante pra você que é jogador de Fortnite é que vão ser três volumes, né, dessa HQ. E cada volume vai ter um item temático da DC pra você resgatar dentro do Fortnite. Então, pros colecionadores de plantão, gente, tem que garantir essas HQs aí pra você ter os itens. As HQs, inclusive, já estão em pré-venda na loja Panini. Então, acessa lá pra você garantir a sua. Socorro, prevejo vendas enormes também, hein, porque a Netflix é apaixonada, Batman também. E se tem ainda recompensa em game, né, Helena? Junta, como é que é? A fome com a vontade de comer? Exatamente. Acho que vai vender que nem água essas HQs aí, vai dar muito certo. Tô achando também. Também acho. Amiga, muito obrigada pelas notícias que tu trouxe. Eu amei todas elas, tô animadíssima com todas, assim, de verdade. Pra mim, pelo menos, acho que foram as quatro melhores do bloco. De verdade, tô ansiosa. Muito obrigada. Um beijo pra ti, bom trabalho. A gente continua aqui. E tu continua assistindo a gente pra TV, né, amiga? Por favor. Com certeza. Por favor. Boa programa pra vocês, gente. Obrigada. Bom, última notícia do bloco aqui, pra fechar as nossas notícias, temos Vingadores, que vão ganhar um livro ao estilo de William Shakespeare. Eu acho que não ser, hein, Fepineda? Essa notícia é uma coisa, assim, muito doida. Vai ser uma vibe o quê? Ser ou não ser? É. O Homem de Ferro olhar ali pro menino Peter Parker. Como que vai ser esse rolê? Que é o seguinte, essa editora, eles têm esse livro, vai sair pela... lá, a editora QuickBooks, e eles já têm aí um histórico de fazer paródias nesse estilo. Inclusive, foram eles que lançaram o HQ Amor e Preconceito, Orgulho e Preconceito e Zumbis, que depois acabou virando filme também, inclusive, né? Eles se inspiraram lá no livro clássico da Jenny Austin, fizeram essa zoeira e depois foi até pro cinema e o filme foi super elogiado. Mas, enfim, agora eles vão pegar os filmes dos Vingadores, dar essa repaginada meio shakespeariana e transformar num livrão só, que eu tenho certeza que o Fábio vai... vai ler e interpretar pra gente. Com certeza, eu vou estar aqui, ó, ser ou não ser? Eis a vontade de matar o tanão. E aí vai embora. É isso que eu quero. Vou mandar! Ai, 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 ai. Vai embora, mas ó, vocês aí de casa não vão embora, porque na volta a gente vai ver todas as fotos que vocês estão mandando dos seus videogames com a hashtag Multiverso Loading ali no Twitter. Inclusive, no próximo bloco a gente vai falar só sobre videogame. Então, prepara e não sai daí, que já já a gente tá de volta. Estamos de volta! Foi rapidinho esse intervalo, né? Já te passamos aí as principais notícias do dia desta quinta-feira. E a gente pediu no Twitter pra vocês mandarem aí videogames antigos, tecnologias antigas que você tem aí na sua casa. E eu tô sabendo que tá bombando! A galera levou muito a sério a missão de hoje, né, Mari? Levaram a sério e eu tô adorando, amiga. Tem de tudo um pouco. Inclusive, produção, a gente consegue fazer uma rodada aí de tweets? Andriele Santos mandou saudades do Super Nintendo. Bastava um sobre pra eu ficar feliz. Olha, não era... Às vezes não bastava um sobre, não. Às vezes, sabe, uns dois, três? Bastava um sobre também. Um sobre e um soco. Um soco, bater a fita, você ficava com a fita assim. Inclusive, eu tenho o meu Super Nintendo Mini, mas assim, eu não sinto tanta falta desse negócio de ficar assoprando fita e colocando ali, não. No lance do CMA digital, eu até preferi, viu? Tá bem. Vamos lá, Marcele vem pra Lode. Em época que o McDonald's trazia joguinhos no McLanche Feliz. Eu era uma criança feliz. Gente, eu não vivi isso, mas eu achei o máximo. Eu vivi, gostava, gostava. É aqueles de apertar e aguinho assim? É que assim, os clássicos da nossa época eram aqueles nuggets com fantasia, tá ligado? Não sei se vocês lembram disso. Mas você comprava um McLanche Feliz, vinha um nugget com fantasia de fantasma. Vocês pegaram essa época? Vocês são muito novos. Eu não lembro, minha mãe não me dava nugget, não. Deixa pra lá, Fabi. Vamos parar de demonstrar idade aí. É, nos bonequinhos de nugget. Quem lembra disso, mostra aí. Tá, eu não lembro. Um pense bem. Ah, um pense bem. Muito bem, Alan. Nossa, mas esse aí é bem antigo até, né? O meu era mais novo que esse. O Rafael tem um PSP com emuladores de PSP. Rapaz, não fala isso. Dizem que PSP também serve muito bem pra segurar a porta. Papel pra não voar. É, parece mesmo, né? É, desculpa, gente. Peso de papel. O peso de papel mais caro que você respeita. Você até já deve ficar lá do Baixá aqui. Perdão aí, não é pra ofender ninguém. É só zoeirinha de leves dos gamers. Tem mais? Quero ver, hein? Jani, é videogame que você quer multiverso. Então tome, tive que brincar de Tetris aqui pra caber tudo. Rapaz, olha aí, vamos tentar identificar. Eu acho que é um 3DS, é um 2DS, um Super Nintendo. Um Switch, um Wii U, tem o Atari em baixo, obviamente. Ali no meio eu acho que tem um PSP também. Aqui é um Xbox 360. Embaixo o Atari tem um Play… É um Play 4? É um PS2, um 64, o que mais ali? Acho que é um Play 4. Nossa, eu não consigo ver o da esquerda, não. Parabéns. Game pra caramba, realmente. É todo. Meus parabéns. Arrasou, tem muito de um combo. É o museu do videogame na sala dele. É tipo isso mesmo, é tipo aquele museu lá da BGS que tem todos os consoles do mundo. Eles vão na casa da pessoa ali buscar. Temos um último tweet antes da próxima matéria. Meus bebês já até fizeram parte do cenário. Que favor, nossa! Que lindos! Estão muito bem expostos aí. Sim, gostei da iluminação e tudo mais. Eu acho muito chique quando a pessoa consegue também dispor os seus consoles de uma maneira bonita, assim, em casa, sabe? Põe uma iluminação. Eu acho isso muito incrível. Porque também vira objeto de decoração, né? Assim, e se tá funcionando, melhor ainda. Você tira ele da estante, né? Joga e você faz uma graça pros amigos que você tem os videogames antigos funcionando na sua casa, né? Porque muita gente acabou perdendo aí o videogame. Mas, ó, vamos seguir falando de games aí. Porque hoje, nesta quinta-feira, chegou um jogo brasileiro novo, Dendy Ace. Que, inclusive, ele tem vários influenciadores que trabalharam na dublagem. E o nosso querido repórter Felipe Golden Boy foi saber um pouco mais sobre os bastidores da criação do jogo e também conversou aí com algumas dessas celebridades. celebridades, tem Bahia KS Edu, tem galera, mas eles que vão falar. Pode rodar. Acabou de chegar Dendy Ace, um jogo brasileiro independente produzido pelo pessoal da Mad Mimic, um estúdio aqui de São Paulo, capital. O game já tá disponível pra PC e deve chegar pros consoles ainda neste ano. Tá, mas afinal, o que que é o Dendy Ace? É um jogo em que você controla um mágico chamado Dendy, que é preso em um espelho amaldiçoado pelo vilão, o ilusionista de olhos verdes. Você vai precisar combinar suas cartas mágicas pra derrotar inimigos e conseguir escapar desse cenário bizarro. Eu conversei com o CEO da Mad Mimic, o Luiz Fernando Tashiro. Ele me contou que o desenvolvimento do jogo aconteceu enquanto ele estava de mudança. Então imagina só a bagunça pra criar o jogo, procurar investidor e garantir que tudo saia como planejado. Então era assim, reforma, viagem e produção do jogo. Eram os três em paralelo, assim. Olha, quem vê jogo pronto, não vê corre, não vê perrengue, é isso. Não vê a vida real, né? Esquece que todo mundo tem uma vida real por trás. O Tashiro também me contou quais foram os jogos e obras da cultura pop que serviram de inspiração pra criar o mundo de Dendy Ace. Eu costumo dizer que ele é a junção de dois grandes jogos, né? O primeiro, o Dead Cells, que foi uma grande inspiração pra nós, junto com o Transistor. Como a gente imaginou, bom, acho que um mágico se encaixaria muito bem, porque tem toda a parte de combinações, truques embaixo da manga. E aí a gente pensou, tá, como será que ele ficaria num mundo? E aí vieram as inspirações, tanto de Arista, um dos Pais das Maravilhas, de hoje, de Bizarro Adventure, Persona 5. A gente pegou todos esses elementos e combinou, porque na época a gente tinha a ideia de conseguir fazer um título que agradasse tanto o público oriental como o público ocidental. E surgiu o Dendy Ace. O Dendy Ace é um jogo no estilo roguelite. O que que é isso? Todas as fases e mundos do jogo são criados aleatoriamente. E quando você morre, você volta lá pro começo do jogo. Só que quando isso acontece, todas as fases e mapas do jogo são emparelhados de novo. Então quer dizer que em toda jogatina você vai jogar o mesmo jogo, só que em outro jogo diferente. Quanto mais você joga, mais você vai aprender, mais você vai se desafiar. Cada nova jogada vai ser uma jogada nova, cada nova partida. Então, o mapa vai ser diferente, os inimigos vão surgir em lugares diferentes e sempre vai ser uma nova experiência. Isso vai fazer com que o jogador não fique enjoado. Falei, nossa, vou ter que fazer exatamente a mesma coisa, já decorei. Isso daí não vai acontecer. O game também conta com participações mais que especiais na dublagem em português do Brasil. Participaram grandes influenciadores e streamers de games como o El Joga, a Calera, o Patife, a Gabi Catuzzo, a Maite, o Vini Matos e o BRKS Edu. A gente trocou uma ideia com o Edu e ele revelou que teve muito medo de aceitar o papel justamente por não ser dublador. Mas que no fim das contas deu tudo certo e a participação dele ajudou a dar ainda mais visibilidade pro jogo. Em primeiro a gente vai encontrar no game o Axolangelo que ele é um pintor, mas ele é frustrado e é um personagem bem interessante. Quando eu vi pela primeira vez, me lembrou muito a Quina do Final Fantasy IX porque é um personagem grandão, bobão, um visual... Lembra quase um Kirby, sabe? Uma bola rosa, só que com um avental todo colorido. E é um personagem com um visual bem legal, bem distinto assim. E é um boss. E aí o outro personagem é o Severino que a gente vai encontrar mais pra frente no game. Severino, ele é basicamente um porteiro. Ele tá ali pra segurar a entrada do Dandy Ace e de qualquer outra pessoa que chegar até ele. E ele é o cara bem assim, tipo, ele faz o mínimo necessário, o mínimo possível. Então, fala pouco, não tá muito disposto a ajudar. É o cara que, tipo, se você perguntar E aí, tudo bem? Ele vai responder, tudo. Tipo, foi um personagem divertido de dublar porque ele não tem nada a ver comigo. Eu sou o cara que se você perguntar Oi, tudo bem? Eu vou ficar, tipo, 10 minutos falando sem parar. Então ele é o oposto daquilo que eu sou. Então foi bem interessante. Não me diga que você confundiu a minha compra de novo. A gente também conversou um pouco com a Calera que já tinha muita experiência como dubladora e cantora e pôde trazer um pouquinho isso pro game. Eu vou dar vida à vilã Cisarella, Lady Cisarella. Pra você passar por elas, tem que escolher um caminho certo, né? Entre os jardins. O Dandy, ele fica pisando nas gramas dela, ela fica meio pistola com isso. E aí ela quer matar o Dandy. Parado aí, jovenzinho. Você está causando danos permanentes ao meu jardim com cada passo que dá. O que é mais legal de fazer? Mocinha ou vilã? Ah, eu gostei de fazer vilã, viu? A Lady Cisarella, ela tem um poder, sabe? Em alguns personagens vilões, você entende o passado, você começa a se simpatizar com a personagem. Tem um motivo pra ele se tornar quem ele é agora, né? É isso, meus amores. Dandy Ace já está disponível pra PC através da loja Steam. Então corre lá que o jogo tá muito legal. E tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui na tua tela? Então, eu vou dar até um tempinho pra vocês apontarem a câmera dos seus celulares e correr lá pra ter mais informações sobre o jogo. O Dandy Ace será, com certeza, o maior título que a Mad Mimic já fez até o momento. E agora a gente tá bem ansioso pra ver o resultado do dia 25. Pessoal aí de casa que tá assistindo, o jogo acabou de ser lançado. Está disponível na Steam. Vários dubladores incríveis participando. Várias pessoas que são conhecidas no meio dos games. Foi um prazer enorme participar. E sigam o caminho das plantas. Vocês vão encontrar alguém muito especial lá. Eu! Beijo no coração de vocês e tchau! Ah, eu anotei! Galera ainda! Galera agora! Vai todo mundo pela floresta! É maravilhosa! Maravilhosa! E a voz da personagem ficou linda também. Enfim, ela tem uma voz linda, mas achei a dublagem incrível. Tem um efeitinho ali na voz dela também. Achei muito legal. E também de... Tem toda essa questão, né? De você dar a dublagem pra pessoas que não são atores, né? Que não são dubladores, mas é isso. O BRK e Cedu falou muito bem, né? Que acabou também ajudando aí a dar uma visibilidade pro jogo. Tem esse outro lado, né, gente? A galera, na verdade, ela tem uma responsabilidade dupla. Porque além de influencer e streamer e tudo mais. Mas ela é cantora, ela é dubladora. Então ela tem até um pouquinho mais de técnica. Eu acho que o pessoal vai até esperando um pouco mais. E pode esperar porque ela entrega, viu? Ela é maravilhosa. Ela é uma profissional, né, Mari? A galera, ela é incrível. Ela leva a sério. Ela entra nos personagens. Pode ver ali no Instagram dela, inclusive. Ela fez uma profissional essa semana. O que que tá acontecendo? Aí que eu entendi que era um personagem que ela tá interpretando num outro jogo. Que ela tá fazendo stream também. Enfim. Ela é realmente muito dedicada. E ela se entrega completamente. Eu gosto muito disso nela. Eu quero muito jogar Dende Ace. Que é o tipo de jogo que eu gosto. Dead Cells foi o último Road Light, assim, da vida que eu joguei. Eu fiquei viciada. Eu amo demais. Mas apesar de que Premadef me deixa meio bolada. Eu não entendi 100% ainda se o Dende Ace é realmente o Premadef. Se você perde tudo que você conseguiu ali. Eu vou ter que jogar pra saber. Mas eu tô curiosa. Até porque a Mad Mimic, o último jogo que eles fizeram, foi o Mônica e a Guarda dos Coelhos. Quem foi meio que uma skin pro jogo No Heroes Here. Que foi um jogo que eu gostei muito. Só que é uma proposta totalmente diferente dessa agora. Essa daqui é muito, inclusive, mais ambiciosa. Não só por trazer esses nomes que a gente colocou ali na matéria. Mas pelo jogo em si. Até pela qualidade da animação. Eu fiquei muito curiosa. Tô morrendo de vontade pra jogar, gente. Total, cara. E ó, jogo brasileiro, né, gente? Por favor, vamos valorizar essa indústria maravilhosa. Tem muita coisa boa sendo produzida. E esse é mais uma dica que o Multiverso tá dando pra você ir atrás e descobrir esse jogo. Com certeza. Será que a gente consegue uma rodadinha ali? É, antes da próxima. Vamos ver. Tem um tweet. Um tweet pra galera. O que é dele? Ô, louco! Ali, ó. Um television concorrente do Atari. Gente, eu nunca nem vi isso aí pra mim. Isso é igual café. Parece um telefone. Não entendi nada esse controle. Cara, parece muito um telefone. Coisa muito doida. É aquele telefone, esse fio das antigas. Telefone sem fio com fio, porque tem um fio. É, porque tem um fio. Deixa pra lá. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Deixa a tela. Agora, falando que não deu muito certo, foi o gancho que a Mariana fez ontem pra falar dos rumores do Switch Pro. Porque ela insinuou. Eu vou repetir o rumor que vocês sobrem. Ai, socorro! Você insinuou ontem que Thaís pode ser que fique grávida. Não sei. Foi um rumor aí. A Mariana jogou pro universo. Vamos lá encher a Thaís não, hein? Brincadeira. Mas depois da gente falar dos rumores ontem, hoje a gente traz uma matéria de expectativas. Afinal, o que a gente quer ver nesse videogame novo? O que a gente gostaria? O que precisa ter nesse novo Switch? E quem traz as informações, os palpites e os desejos é ele, Felipe Golden Boy. Pode rodar, por favor. Já estou preparado para... Fofoca! Humores apontam que está chegando no mercado o Nintendo Switch Pro. É... Peraí. Tá chegando mais um videogame? Meu Deus, eu não tenho mais dinheiro, pelo amor de Deus. Para! Para, meu Deus! Calma, meu anjo. Calma. Já se tornou comum na indústria de games as empresas relançarem seus aparelhos com algumas coisinhas a mais. Isso já aconteceu, por exemplo, com o Playstation 4, que ganhou uma versão Pro e uma versão Slim. Com o Xbox One, que ganhou o Xbox One S e Xbox One X, por exemplo. E também já aconteceu com o próprio Nintendo Switch, porque a Nintendo lançou o Nintendo Switch Lite, que é uma versão mais simples e mais barata do videogame. Que, aliás, deve estar chegando no Brasil em breve, conforme a Nintendo prometeu no ano passado. Fiquemos de olho. E nas últimas semanas, rumores sobre o novo Nintendo Switch Pro ganharam força na internet. Indicando que o novo videogame deve trazer uma tela maior de 7 polegadas em OLED, que deixa as cores mais vibrantes e o preto ainda mais preto. E também deve rodar jogos em 4K, nas TVs compatíveis, pelo menos. Quer mais rumor? Quer mais fofoca? Tem gente dizendo que a produção deve começar em breve e que esse modelo deve ser lançado ainda neste ano. Mas calma, que isso são só rumores, meus amigos. A gente tem que esperar a Nintendo lançar isso realmente de verdade, pra gente ver se a fofoca vai se concretizar. Mas, atenção, se você tem um Nintendo Switch normal em casa, não precisa ficar maluco, porque um não vai substituir o outro, tá? É apenas uma opção a mais, mais cara pra quem quiser. Então, fica tranquilo, esse aqui tá muito bem, obrigado. Mas, daí, eu estava pensando, tem tanta coisa que a gente queria ver no novo Nintendo Switch, que eu decidi aqui vir contar pra vocês algumas das coisas que eu, pelo menos, gostaria de ver no novo console da Nintendo. Bora falar de um dos pontos mais críticos da geração, que são os controles. É muito comum que, depois de alguns meses, ou até anos, o controle do Nintendo Switch apresente um problema, que a gente chama de Drift. O que é esse Drift? O controle começa a se mexer sozinho. É basicamente isso. E isso atrapalha muito a jogatina e chega a ser até um pouquinho frustrante. A Nintendo já tem um programa de reparo pra esse problema, é só tu acionar a assistência técnica. Só que, esse vai e vem demora mais ou menos uns 15 dias. E é muito tempo, né? A Nintendo já poderia ter resolvido esse problema, aqui ó, há séculos. Bora lá! Nunca é tarde! Nunca é tarde pra recomeçar. Outra coisa que eu queria ver muito no novo Nintendo Switch é a possibilidade de usar meus fones sem fio Bluetooth no videogame. Hoje, isso não é possível de maneira nativa. Você tem que usar um fone com fio no Switch. Mas se você quiser, é muito mesmo, você pode comprar um adaptador por fora e colocar no videogame. O que cai entre nós, né? Poxa, tu já paga tão caro pra ter um videogame e tem que pagar mais um adaptador. Já estamos em 2021, Nintendo! Pelo amor de Deus, chega de fio! Obrigado! Agora, existem algumas coisas que já existem no novo dos videogames e que eu queria ver muito no Switch. Eu também. Um deles é o sistema de conquistas ou troféus. Isso dá uma sensação de recompensa ao jogador e também dá um estímulo pra gente rejogar os mesmos jogos, né? E, se possível, platinar o jogo. Eu também queria uma tecnologia parecida com o Quick Resume do Xbox, que permite jogar vários jogos ao mesmo tempo sem ter que abrir e fechar o jogo e ficar esperando. É muito mais prática, muito mais rápido. Deixa o jogo em stand-by e volta pra ele quando tu quiser. Queria muito. E também um mini-menu em algum cantinho da tela do Switch que permitisse a gente ter acesso a outras informações e configurações sem ter que voltar pra tela principal e procurar, enfim... Só queria uma coisa mais prática. Isso tudo sem falar, é claro, de um Nintendo Switch Online mais útil, de jogos em português no Brasil e, é claro, jogos mais baratos, né? Porque ninguém tem condições de pagar 300 reais em um jogo de 2017. Bom, pelo menos isso é o que eu gostaria de ver no Nintendo Switch. Eu queria saber agora a opinião de vocês. Que funcionalidades vocês queriam ver no Nintendo Switch Pro? Deixa aí nos comentários, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e tchau! Qual que é? Eu queria meu cachecol aqui. Eu queria meu cachecol. Fofocas, eu amei esse VT. Cara, eu tô 100% de acordo com o que ele falou da história do plugue do fone. E realmente, já paga muito caro. Tem que comprar um adaptadorzinho, sabe? Tá parecendo uma certa marca de tecnologia aí, sabe? Ó, meu microfone pra cima. Nossa, o seu áudio foi de 0,100, amiga. Perdão. Isso, perdão. O meu único sonho era ter jogos mais baratos pra Nintendo. Pelo amor de Deus, Nintendo. Nossa, é. Ó, jogo barato e realmente um controle que funcione um pouquinho melhor e que não destrua a minha mão. Porque quando você vai pegar ele pra jogar assim, ó. Que isso, já é caro pra caramba o Switch, já é caro pra caramba os jogos. Eu não vou ficar gastando milhões aqui em vários controles. Então, o que eu faço? Eu uso os que vem. E aí, cada um vai jogar? Você fica com a mão assim, ó, jogando. O negócio machuca tudo. É difícil. O negócio é a mão grande aqui, aí você fica tipo, ih, meu Deus, o Boteuzinho. Jogando com o dedinho, jogando assim. É difícil, cara. Vai jogar Mario Kart, que você tem que ficar apertando aqui o tempo todo. Quando você termina, tá uns vinco na mão, assim, ó, vermelho. É, então. E a mão sua. É a mão toda suada. Que bom, sou sua mão, viu? Temos tweets comentando o que a galera quer do Switch de Video Games, que ele tem em casa também, produção? Temos? Cadê? Vamos ver? Ah, muito bem. Não tem mais o Playstation 2, mas tem o meu jogo de Uno, Goku, chavou, você arrasou. O Nick e na foto. Eu gostei. Aqui, eu vi recentemente a postagem do Uno falando que não pode jogar mais dois em cima de mais dois. Esquece, meu filho. Como assim pode? Nós assumimos as regras aqui. Claro que pode. Deve, deve. Se tiver um mais dois, você tem que jogar mais dois e mais dois e mais dois. Até dar a volta e a pessoa que jogou primeiro mais dois comprar. É isso aí que é a graça. Isso aí. O pessoal ficou maluco com esse VT de Golden Boy. Eu tô vendo vocês aqui, tudo. O pessoal tá pedindo um quadro só de fofocas. Ah, eu gosto. Pedindo um programa só de fofocas aqui na Loading com Golden Boy e essas fofocas de tudo. O que vocês acham? Tudo que fofoca, vai. Seria maravilhoso. Todas as fofocas envolvendo games, séries e etc. Apenas fofocas. Eu quero mais Twitch também, produção. A gente tem, eu queria. Olha ali, ó. É, ó. Muito eu vestido pra fofocar na vida alheia dos outros nas chamadas de vídeo. Sim. Sim. Meio festival de teatro, meio fofoca, né, gente? Eu fofoco, mas eu fofoco com classe. Você me respeita. Com classe. Você vai lá e você vai fofocar tomando o seu vídeo. O esquema de fofocar, a fofoca do bem, né? Você fofocar de boa, é você falar mal na cara da pessoa e falar bem por trás. É assim que eu gosto. É assim que funciona. É assim. Exato. O do Roberto mesmo, eu só falo bem dele pelas costas. É isso. Eu nunca falo mais dele pela frente. Quando ele vai passar a foto, daí a gente vai lá e o quê? Fala mal. Brincadeira. A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo. E já já a gente tá de volta pra falar dele, do Snyder Cut. Sim, não sai daí. Senhoras e senhores, estamos de volta mais uma vez aqui no nosso Multiverso. E a gente pediu pra vocês mandarem fotos de videogames novos, antigos. O que você tiver em casa, que você se divirta. Isso é o importante. Alguma tecnologia que você tenha aí na sua casa. Bolet de gude, diverte. Por que não? Por que não? Manda aí. É só mandar pra nós. Usando a hashtag Multiverso Loading. A gente tá vendo tudo que você tá mandando. Agora vamos jogar alguns tweets na tela, Roberto? Cadê? Queremos? Nossa! Adriano Santos, arroba tri, 2287. Eu salvei muitos jogos usando um disquete. Pra quem não sabe, inclusive, isso é um disquete, tá? Eu não acredito. Por incrível que pareça. Eu acho que ele salvou um jogo usando vários disquetes. Só pode. É, não, mas tinha jogos que vinham nos disquetes. Cabia, cabia. Cabia, cabia. Você botava o disquete, você instalava. Aí você tirava e você botava o outro pra instalar a parte 2. Quem não jogava um joguinho no DOS que chegava lá no disquete? Exato. Sempre tinha. Eu usava disquete pra trabalho da escola. Acho que na primeira... Teve um ano ainda que eu cheguei a usar. É, também. Também tinha isso. Usamos muito. No colégio você tinha que levar o seu próprio disquete e escrever seu nomezinho, assim. Eu sou dessa época que você escreveu seu nomezinho no disquete. Eu amava, eu amei quando eu descobri disquetes coloridos. Aí eu tinha um disquete cor-de-rosa, disquete azul para uma matéria, o verde para outra, entendeu? Librião organizada, né? É, descolada, né? Fazendo descolada. E metida, né? É, os meus só tinham, tipo, era um adesivo, o meu nome e o símbolo do São Paulo. Era isso que tinha nos meus disquetes. Juntos. Sempre. Beijo sempre, já, né? Futebolístico. Temos mais tweets aí, Roberto? Temos mais tweets? Vamos lá. Gente! Gente! S.I.A.K. Não é game. Isso faz história. Essa lindeza de iPod Classic. Cara, isso aí era item de luxo, meu colega. Isso aí no meu tempo era coisa de Playboy. Tanto que eu fiquei agora, faz cinco anos. E na verdade, seis, sete anos, vai. Quando eu conheci o Gabriel, ele tinha um desses que ele não usava. Daí como eu ficava viajando, eu usava. Hoje em dia, eu sou o celular da Melissa. Já nem sei mais se carrega ou não esse negócio. Ela fica andando lá e pra cá, como se fosse o celular dela. Cara, na minha época, eu só tinha aqueles MP3zinho azul, sabe? Eu não conseguia comprar o iPod, então eu tinha os MP3zinho azul. Era embaçado. Tem um MP3zinho desse tamanho, assim, que era pra ter uma caixinha de bala, assim. Um retangulinho desse tamanho. Quando é MP3, já era chique. Porque antes disso, teve o Discman, né, gente? Sim, o Discman era da hora. Você andava com um negócio desse tamanho na lateral. Você estava aqui, ó. Estou com os meus CDs aqui, ó. Bem discreto, né? Bem discreto. Curtindo. Ninguém via. Enfiava ainda no bolso do uniforme da escola, assim. Aí estourava. Estourava no bolso do uniforme com o Discman desse tamanho. Era muito desgraçado com o Discman. Era muito bom. Eu amava essa época. Temos mais tweets, Roberto? Cadê? Vamos lá. Quero ver. Ó, o... Nossa. Boa esse, ó, Zoco. Ele mandou aqui, eu pedi um Atari e ganhei um Nintendo. Ele mandou aqui a foto. Mas isso é uma caixa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o que é isso? Jesus. Você ganhou um Nintendo e um do Popeye. Muito doido. Caraca. Eu não sei se... Tinha jogo disso aí, gente? Era na época do NES? Não sei. É do NES. Que doideira. É. Caraca. O Claudio P... Esse é old mesmo. Se ele estiver vendo a gente, eu acho que ele pode me corrigir se eu estiver errado. Mas o sonho do Miyamoto era fazer um jogo do Popeye. Um jogo do Popeye em vez de um jogo do Mario, né? E aí depois procede. Ele falou pra mim que procede. Ele queria fazer um jogo do Popeye em vez de um jogo do Mario, mas aí não conseguiu os direitos e aí virou o Mario. Aí, ó. Curiosidades dos games também eu tenho. Que bom, porque o Popeye já existia e agora tem o Mario. Melhor, eu acho. Você tem aí mais um último tweet? Tem tempo pra mais um? É. Tem um só, Bé? Aí. Ó, Donny Villa, meu Game Boy micro edição especial do Mother Tree Earthbound 2, lançado somente no Japão. E saudações aqui do Rio Grande do Sul. Cara, que legal, né? Nossa, diferente, cara. Bonito. Nunca tinha visto isso. Que bonito. É. Estiloso, cara. Achei chique, mas os miúpes não funcionam muito bem, né? Tão muito telinho ali. É. Achei diferente. É, deve ser difícil enxergar, né? Micro ainda, daquele tamanho. Vamos ver, né? E falando em coisas antigas que estão de volta. Agora vocês gostaram desse gancho, né? Ai, meu Deus. Nós vamos chamar o que é esse gancho bom. A gente vai falar agora de como vai ser a série virando o jogo dos campeões, né? Virando o jogo dos campeões, que é baseado no que eu sempre chamei de Super Passos. Eu também. Por isso, eu acho muito estranho chamar de virando o jogo e tal. Mas a Getia Pinheiro fez um VT bem legal, falando da nostalgia que essa série vai trazer. Então, vamos rodar ele agora, Roberto? A mais nova série original do Disney Plus é Virando o Jogo dos Campeões. A produção vai mostrar o time de hockey chamado Mighty Ducks, deixando de ser um bando de desajustados, para se tornar uma equipe de sucesso. Porém, você sabia que Virando o Jogo dos Campeões é continuação de uma trilogia de filmes chamada Nós Somos os Campeões, e que esses longas possuem uma relação com a clássica animação Super Patos? Quer dizer, não tem. Quer dizer, mais ou menos. É, existem algumas curiosidades por trás da nova série, e aqui a gente te explica tudo direitinho. A história dessa saga começa com Nós Somos os Campeões, o primeiro de três filmes que foi lançado em 1992. Nesta história, a gente vê um advogado interpretado por Emily Esteves, que é condenado a prestar serviços comunitários após dirigir bêbado. E um dos trabalhos propostos a ele é justamente dirigir um time amador de hockey no gelo, The Mighty Ducks, que em tradução literal significa Os Super Patos. É aqui que entra aquele desenho clássico que a gente aposta que você já assistiu. Lá vem os Super Patos, cheios de ação, pra agradar os Super Patos, tem que ter disposição. Lá vem os Super Patos, pra arrebentar, estão chegando os Super Patos, que vai encarar. Pois é, a animação Os Super Patos foi exibida originalmente em 1997 e conta com apenas 26 episódios. Porém, o desenho e o filme Nós Somos os Campeões tem pouca coisa em comum, viu? Os Super Patos são apenas inspirados no filme e, claro, em um time de hockey no gelo que existe de verdade, os Mighty Ducks of Anaheim. Afinal, no desenho, os heróis são patos antropomórficos de outro planeta que vem à Terra pra, bem, jogar o hockey. E, claro, combater o mal. Voltando pra trilogia de filmes de Nós Somos os Campeões, as continuações D2, Nós Somos os Campeões e D3, Nós Somos os Campeões, saíram em 1994 e 1996, respectivamente. Desenrolando as vitórias do time de hockey no gelo Mighty Ducks em torneios e os desafios ainda maiores que vão surgindo em suas vidas pessoais e profissionais. Agora, vamos ter Virando o Jogo dos Campeões, que mostrará a formação de uma nova equipe dos Mighty Ducks, além de trazer de volta o treinador original dos filmes, interpretado de novo por Emílio Esteves. No elenco da série estão ainda Brady Nun, do filme Bons Meninos, que aqui vai ser um dos principais jogadores do time, enquanto que sua mãe será vivida por Lauren Graham, a Lorelai de Gilmore Girls. Isso sem contar diversos outros talentos juvenis que vão complementar os Mighty Ducks. Virando o Jogo dos Campeões tem estreia prevista para 26 de março no Disney+, e vai ter 10 episódios semanais. Agora, a gente quer saber de vocês. Já assistiram aos filmes? Sabiam da relação com a animação Os Super Patos? Ou ainda estão ansiosos para ver Virando o Jogo dos Campeões? Conta tudo para a gente nas redes sociais. Olha, ansiosíssimo para ver essa série. Estou muito curioso. Amo o Emílio Esteves. Amava os filmes de... Assistimos na sessão da tarde. E, cara, estou bem curioso para ver como vai ser essa série, porque acho que ela vai ter uma vibe bem parecida com Cobra Kai. Vocês não sabem. Fica passando o VT aqui, e daí apareceram as cenas ali da série. O Fábio, ele dá berrinhos. Ele fica reagindo, ó, o VT. A animação dele é sincera e genuíla. Reaction. É, a gente já começou a cantar a música, eu fiquei lá. Agordava, cara. Era muito bom. É engraçado, né? Porque essas séries antigas, elas passavam tanto. Porque quando a gente já fala que teve só 26 episódios, eu não consigo nem acreditar. Obrigada. É a sensação que eu tenho com várias coisas. Até o X-Men desenho animado dos anos 90, que está lá no Disney+. Eu falei, gente, não é possível. Fiquei anos da minha vida assistindo isso. Ela fez um também do Mortal Kombat. Falou, não, aquela série do Mortal Kombat, teve 10, sei lá, 7, 10 episódios. Falei, quê? Durou uma vida. Oi? Como assim? Eu vi 73 temporadas daquilo. Como que teve 7 episódios? É muito esquisito, né? Como a nossa memória muda. A gente acha que tudo era muito mais longo, tinha muito mais episódios. Tudo era muito mais longo. Tem isso também, tá? De episódios que eu achava que durava, tipo, uma hora e meia. Tudo bem que tinha intervalo. Mas ainda assim, são episódios de, tipo, 20 minutos. Sim, curtíssimo. O tempo passa diferente. É muito doido isso, essa lembrança que a gente tem. Exato. E falando em lembrança, vamos ver tweets? Vamos. Podemos? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Porque o povo tá mandando muita coisa. Ô, louco! Olha, aproveitando o Disney+, o Daniel Leite mandou aqui os analógicos dele. Falou, na época do disquete sim. E na época da fita cassete, segura essa fita especial do Rei Leão. Eu tinha também, viu, Daniel? Tinha e tenho. Deve estar guardado em algum lugar. Então, eu tinha. Eu tenho um monte de DVD ali acumulando poeira. Uma briga aqui em casa, porque eu não vejo a hora de me livrar de todos esses DVDs. Porque assim, com tantos serviços de streaming, gente, não tem porque eu gastar um espaço no meu apartamento minúsculo com tanto DVD. Mas meu marido também ama, então tá esse negócio ainda que a gente não resolveu muito bem. Eu entendo. Só que esse rapaz junta poeira. Eu só quero ter agora a edição de colecionador. Me dói um pouco, mas eu não quero mais. Eu tô chocada com essas informações. Sabe por quê? Porque tem vários filmes muito clássicos que sei lá onde eles vão estar, entendeu? E aí, com a momento, eu vou lá, ponho o DVD, assisto de novo. Mas assiste onde? O limite, assim, tá no limite do meu hack. Do videogame. É, não, amigos. Enfim, mas falando em ver coisas, falando em assistir, esse foi o pior Conexão de Tônus. Agora a gente vai ter um DT sobre Snyder Cut. Um filme que teve quatro horas, mas agora a gente vai entender por que ele surgiu e como o elenco foi tão importante pra ele existir. Vamos rodar esse VT, Roberto? O Liga da Justiça de Zexter, ou apenas Snyder Cut, já está entre nós. Depois de tanta espera e de muitos teasers, o filme estreou oficialmente em 18 de março. Esta versão, mais próxima da que o diretor havia idealizado originalmente, conta com várias cenas reescritas e refilmadas. Ou seja, o filme está cheio de novidades e diferenças em relação ao corte que a gente viu nos cinemas em 2017. Mas, antes de você embarcar no Snyder Cut, que vai ter umas quatro horinhas de duração, vamos te explicar um pouquinho como o apoio do elenco foi fundamental pra termos esse corte hoje. Tudo começou quando inúmeros fãs iniciaram uma campanha nas redes sociais, logo após a estreia do filme, usando a hashtag Release the Snyder Cut, ou Liberem o corte do Snyder. Eu preciso de guerreiros. Teve até petição no meio e milhares de assinaturas envolvidas, foi uma loucura. Só que as coisas esquentaram quando o elenco de Liga da Justiça também apoiou a campanha. Ben Affleck, que deu vida ao Batman, e Gal Gadot, que interpreta a Mulher Maravilha, foram os primeiros a fazer um apelo pela versão do diretor nas redes sociais. Já Jason Momoa, o Aquaman, chegou até mesmo a gravar um vídeo pedindo para que o Snyder Cut fosse liberado. Por outro lado, Ray Fisher, o ator do Ciborgue, foi um dos mais prejudicados pela versão que acabou indo aos cinemas, já que muito de sua trama e participação no filme foi cortado. Diante da campanha, ele não apenas expressou apoio a Snyder, como também revelou ter sofrido tratamento abusivo e antiprofissional no set de filmagem. Sob a direção de Joss Whedon, o diretor que assumiu o filme Liga da Justiça depois da saída de Snyder no meio da produção. Outros famosos também apoiaram publicamente o corte de Snyder, como Joe Manganiello, o Exterminador, Damon Lindelof, produtor da série Watchmen, Ed Boone, co-criador de Mortal Kombat, e Dave Bautista, o Drex, de Guardiões da Galáxia. Snyder obviamente celebrou o apoio de todos, e bem, com tanta movimentação pela internet, a Warner Bros. Pictures acabou chamando o diretor e sua esposa e produtora Débora para conversar em novembro de 2019. A Warner decidiu financiar o corte de Liga da Justiça de Zack Snyder, concedendo algo entre 20 e 30 milhões para o projeto. E com isso, temos uma prova importante de que a voz dos fãs pode mobilizar mudanças na indústria. Agora, depois de tanta espera e um monte de teasers, o Snyder Cut finalmente vai estrear. No Brasil, o novo Liga da Justiça está disponível em alguns serviços de streaming. Mas, a partir de junho, quando o HBO Max chegar ao país, o filme vai ficar disponível na plataforma com exclusividade. E aí, já assistiram ao Snyder Cut? Gostaram da nova versão? Contem tudo pra gente nas redes sociais. Valeu, Gegé. Perfeita, perfeita. E lembrando, meus amigos, que amanhã, sexta-feira, nós temos o nosso tradicional clubinho e nós vamos discutir o Snyder Cut. A gente ia fazer um suspense. Sim. A gente ia falar assim, assistiram, assistiram, gostaram. Não fala, não fala, não fala, não fala, não fala. Amanhã no clube... Ela quer fazer os ganchos em toda hora. Eu só fui mais direto, desculpe. Desculpe, me empolguei. Ela é... Ela faz aqui, ó. Ela faz aqui, ó. Onde não tem, ela faz aqui, ó. Pega e conecta tudo. Uma grande... Eu espero que a galera tenha gostado de assistir também, porque a gente avisou na segunda-feira já que ia ser. E esse... Eu esqueci quantos capítulos são? São seis? Porque no final eu assisti em duas partes só. Seis, né? Seis. São quatro horas e seis. Seis também, Mari, assisti em duas etapas. E, cara, eu tô ansiosa pra gente discutir esse filme. Já tô avisando. Eu também. Vai ser legal. Tô bem. Então vamos rodar alguns tweets aí, Roberto, enquanto isso. Enquanto a gente vai falando aqui com vocês, usando a hashtag Multiverso Load. Olha ele aí, o MP3! Ó, o Bruno Neves mandou aqui. O Bruno The Line Chuva, iPod. Aqui era MP3. E ainda vinha com música do Backstreet Boys, meu amor. E a gente até sabe qual, né? I want it that way. Era bem esse aí que a gente tava comentando, inclusive. Esse mesmo. Esse aí, esse aí. Vai ser um pacotinho de bala, assim. Uma caixinha minúscula. Você enfiava no bolso, ninguém via. Você tava lá com o seu fonezinho discreto. Era muito discreto. Era muito descreto. Era muito descolado. Sintava no busão e botava. Ai, a Vitória. Olha o Disque Man. Meu pai tem um Disque Man que funciona até hoje. E cara, eu tive este Disque Man aí, inclusive. Que dava pra você... Da hora você queimar CD de MP3. Então você conseguiu ouvir mais músicas que o normal. É, era um show. Você queimava aqueles CDs... Nada prático, mas muito show. Você queimava aqueles CDs com centenas de músicas. Aí você não podia ficar escolhendo o que ia vir. E é só rodando. Cara, eu tinha... Esse é o cúmulo. Eu tinha umas pastas de CD. E meus CDs eram todos marcados. Tipo, festa 1. Festa dance. Eu tinha umas amigas assim. Que daí tinha um porta CD, né? Que você guarda, não guardava nem cartas. É, mas desqueteira. O negócio assim vai girando. Isso. Negócio de couro gigantão, assim. Mas meus amigos, usando a hashtag Multiverso Loading. Vai mandando suas tecnologias antigas. E que a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra falar mais sobre isso. Tá certo? Vamos pra esse rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tá aqui de novo. Voltamos! Voltamos, voltamos! Voltamos, voltamos! É isso? Acho que voltamos aqui. Nosso retorno sumiu, mas estamos no ar. É isso? Maravilha! Porque já estou o quê? Me sentindo uma senhora lidando com tecnologia. Sim. Entendeu? Complicado. Acontece às vezes. Acontece. Agora, eu queria pedir pra ver os tweets. Não vou conseguir ver os tweets desse jeito. Então, eu não sei. Como é que a gente vai continuar? Então, vamos ver como é que... É. Temos tamagostes aqui, senhoras e senhores? É isso? Temos. Temos. É isso. O Johnny Vila mandou, né, Fábio? Exatamente. O Johnny Vila mandou 30 anos 90 e terror nas escolas. Saudações do Rio Grande do Sul. Olha, posso perguntar uma coisa pra vocês? Pergunta. Tem vários tamagostes. Olha, vários. Eu deixei vários bichinhos morrer, viu? Vou admitir, só que é ao vivo pro Brasil. Inclusive, tinha uma época que o Tamagoste... Tinha uma época que assim, não sei vocês, né? Mas eu brincava muito de Amigos Secretos, essas coisas, quando era criança, no colégio. E aí, teve a época que a moda era dar aqueles anjinhos. Que até hoje, não sei qual é que é daqueles anjinhos. Vocês tiveram isso? É só um Blumenau? Uns anjinhos... Só um Blumenau. Uns bonequinhos, tipo, de porcelana que vendiam naquelas lojas de 99. Ah, eu lembro. Não sei, mas não. Era o fundo do meu tempo. As miniaturas, as miniaturas. Era de resina, não era? Isso, exatamente. Até hoje, eu não sei que vibe foi essa. Eu gostei muito mais da época em que se dava Tamagoste. Mas era uma coisa não tão barata, né? Não era 99, igual era o anjinho. Então assim, não dá pra ser sempre. Mas eu amava, eu assassinei alguns, de verdade. Mas eu era... Era coisa que a gente tinha... Como é que é? Fora da lei, na sala de aula, antes do celular, né, gente? É verdade. Hoje em dia, você fica com o celular aqui embaixo da mesa. Sei lá, quem vai pra escola. Não sei como é que faz lá na escola hoje em dia. Mas era o Tamagoste aqui. Daí você vai... Você dava comida pro Tamagoste aqui. Eu lembro muito. Quando um amigo meu mostrou o Tamagoste dele crescido, sabe? Virou meio que um dinossaurinho. Eu fiquei tipo... Caramba, como é que você fez isso? Você conseguiu, né? Você cresceu, bicho. Como você conseguiu? Ai, que maravilhoso. Meu Deus! Eu acho que eu nunca vi o meu... Acho que nenhuma vez o meu virou dinossauro. Tô um pouco chateada com essa informação agora. O meu não virou também. Desolada, na verdade. Pelo menos foi o Tamagoste, amiga. Pensa que podia ter sido um gato, podia ter sido um irmão mais novo, né? Se foi o Tamagoste, ainda tá safe. Os seus gatos estão vivos. As minhas gatas... Gatas? Gastas. As minhas gatas estão vivas maravilhosas. E peludinhas, e as duas são velhinhas já, bem adultonas, então eu me redimi enquanto mãe. Tá certo. Tem mais tweets aí, Roberto? Vamos jogar aí mais um tweetinho aí na tela? Esse era bom. Nossa, Nina Lopes colocou clássico mesmo, só jogos de dia de falta de luz, né, minhas princesas? Adoram. E aqui nada de app. Jogo da vida, meus amigos. Adoro jogo da vida. Vocês eram bons em jogo da vida? Eu não era bom em jogo da vida. Adoro. Eu era boa. Eu era vivendo na vida real também, mas eu era bom em War. Esses de tabuleiro, então eu ia falar isso, que esses de tabuleiro, o jogo da vida eu até levava, mas no War, cara, caramba, é muito demais pra mim, não dava. Demorava muito, preferia banco imobiliário. Eu era bom em uma vida. War não dava, dá preguiça. Eu nunca ganhei no War, gente. Também não. Só vergonhas aqui. Eu era bom de War, eu fazia as alianças, quebrava as alianças, eu era full George W. Bush no negócio. Não, você ficava tipo olhando com aquela cara de estou concentrado, bolando a dominação mundial. Eu tava bem gênio do mal, assim. Leu muito quadrinho o Fábio, né? Desde pequeno. Será? Era quando ele encarnava o Pinky o cérebro e tentava conquistar o mundo. Tem isso, tem isso. A gente tem um último tweet antes de chamar o próximo vídeo? Cadê? Gente, isso não é uma tecnologia? Cadê? Isso aí é uma divindade retratada aqui? É uma divindade. As únicas coisas de tecnologia antiga que tenho são esses vinis da Xuxa. Inclusive, gostaria de ter vivido o auge dessa mídia no Brasil. Olha, a mídia ainda existe, viu? Pode aproveitar, ela é maravilhosa. Eu gosto muito. Posso expor o meu irmão aqui, só um pouquinho? Eu faço isso com as pessoas, né? Eu exponho as pessoas que eu amo. O meu irmão tinha uma época que ele só dormia se fosse abraçado com o vinil da Angélica. Que era só a cara da Angélica, assim. E ele dormia abraçado com o vinil da Angélica, aquela cara dela maravilhosa, gigante, assim. E ele dormia abraçado nela. Pronto. A minha irmã tinha boneca da Angélica desse tamanho, assim, que dava um medo do cara. Ai, essas bonecas imensas davam muito medo. E uma outra coisa que eu também, que eu gostava muito quando era criança, eu aprendi a colocar o vinil no toca… No toca-vinil? Na verdade… Toca discos. É, toca discos. Era aquele 5 em 1, vocês lembram? Que ia fita, ia tudo junto e misturado. Rádio, CD, depois, tudo. Sim. E aí, eu aprendi a colocar o vinil pra ouvir o Pequeno Príncipe em vinil. Eu amava e eu dormia escutando. Só que agora, o que a gente faz? A gente tem essas coisas pra fingir que a gente é curro, a gente não é mais. Então, pensando nisso, o Fegodayboy fez um VT falando dessas coisas que foram modernas em algum momento, mas hoje em dia não são mais, são tecnologia bem antiga. Beleza? Bora rodar, então. Mas gente, cadê a entrada para disquete neste computador? Não, mas é, Neide, como eu estava tinha. Meu Deus! O chão quebrou. Não, fica tranquilo que eu vou te mandar por fagas. Dá, mas é, guria? Com o trevo em um preset, consigo ouvir 100 músicas, ouvir clipe, rádio AM, rádio FM, TV... Eu não consigo fritar um ovo ainda por cima. Tecnologia. Não, mas porque é na minha época que as coisas eram boas. É, gente, tem muita tecnologia por aí que marcou época, mas que hoje a gente não usa mais. Por isso, nós aqui do Multiverso resolvemos relembrar essas tecnologias que você, meu jovem, talvez nunca tenha ouvido falar. E se ouviu, parabéns, você está ficando velho. Pensa comigo, você precisa enviar um documento urgentemente para um amigo. O que você faz? Ah, eu mando um e-mail ou eu tiro uma foto e mando pelo zap zap? Tá bom, agora eu quero ver se eu mandar isso sem celular. Ixi, manda aí, f***. E é aí que o fax entra. Esse trangolho usa sinais de rádio ou de telefone para transmitir informações de um aparelho para outro. E só para você ter uma ideia, o fax é mais antigo que o próprio telefone, bicho. Mas se tornou um aparelho essencial só que nos anos 80 e 90. Era imprecedível um escritório ter um aparelho de fax. O pior é que hoje em dia, muitas empresas e órgãos públicos ainda utilizam o fax para enviar documentos, seja pela praticidade, pela segurança ou até mesmo por um conservadorismo às novas tecnologias. No Japão, por exemplo, o fax ainda é extremamente popular, principalmente entre os cidadãos comuns. Vai entender, né? E agora eu quero lançar a Brava. Você aí já usou o Walkman? Foi há 84 anos. Esse aparelho da Sony foi o primeiro reprodutor de músicas portátil da história. Lançado em 1979, o Walkman possibilitou com que a gente pudesse ouvir nossas músicas preferidas em qualquer lugar do mundo. Você encaixava uma fita cassete no aparelho, fechava, colocava o Walkman no bolso ou na mochila, colocava um fone de ouvido e pronto, rapaz. Era magia. Já dá pra imaginar a febre que o Walkman fez na época, né? Tanto que a Sony usa essa marca nos aparelhos dela até hoje pra tu ver a força que o nome Walkman tem na galera. O sucessor espiritual do Walkman foi o Diskyman, que em vez de fita cassete reproduzia CD e foi lançado em 1984. Só que essa tecnologia não foi tão pra frente assim por causa do famigerado MP3 Player. Um aparelhinho que mais parecia um pendrive e fez muito sucesso nos anos 2000, quando a internet ainda era uma coisa um pouquinho complicada, as coisas eram um pouquinho lentas, sabe? Não sei se tu vai se lembrar desse somzinho aqui. Pra ouvir nossas músicas no MP3, a gente precisava primeiro baixar essa música no computador, o que podia levar algumas boas horas e depois passar esse mesmo arquivo pro MP3. Quem tinha um pouquinho mais de grana já tinha a capacidade ali de ter um MP4 Player, que além de música, rodava vídeo também, a coisa mais chique do universo. Depois aí foi chegando o MP5, o MP6, o MP7 e por aí vai. Os nomes não tinham limites naquela época. Aliás, a gente falou de computador, então bora falar de disquete, porque esse aí eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar e nunca viu na vida. Esse disco quadradão conseguia gravar incríveis 1,44 megabyte. Hoje em dia não cabe nenhuma foto nesse armazenamento. Mas nos anos 80 até o comecinho dos anos 2000 já era suficiente pra passar arquivos de um computador pro outro. E assim, apesar de ser muito obsoleto, o disquete se tornou praticamente um ícone. Quer dizer, literalmente, né? Ele virou o ícone de salvar coisas nos programas de computador. É só tu abrir qualquer programa aí no teu PC agora e tu tem certeza que tu vai ver um disquete do ladinho do salvar. Eu não diria assim que o disquete é um negócio obsoleto. Eu diria que tá mais pra vintage. Outra coisa que é bem vintage são as fitas cassete. E eu aproveito aqui também pra relembrar as minhas maravilhosas videolocadoras. Era como se fosse um serviço de streaming, né? Como no da Netflix, da Amazon, da Disney e tal. Só que num lugar físico. Olha só. Inovador. Os filmes eram separados por gêneros e tinham preços diferentes. Quanto mais recente e consequentemente mais procurado o filme era, mais caro ele ficava pra se alugar. E olha, os lançamentos eram muito disputados. Era muito difícil de conseguir alugar um de verdade. Geralmente a galera pegava várias fitas na sexta-feira, ficava o final de semana inteiro maratonando elas e entregava só na segunda-feira. E tinha que cuidar porque a fita tinha que ser rebobinada antes de entregar pra locadora. Se não, tomava multa. Indignado. Mas é claro que elas tiveram que se reinventar, né? Seja com um atendimento diferenciado, umas comidinhas ali gostosas. E, por que não, até por um saudosismo das épocas antigas. Por isso, vale a pena procurar e ver se tu não encontra alguma locadora intervita onde tu mora. Mas por hoje é tudo, pessoal. Por favor, não andem nas redes sociais se vocês se lembram dessas iguarias tecnológicas que eu citei nesse vídeo. E também se vocês lembram de alguma coisa que eu não cheguei a comentar. Beleza? Beijo no coração de vocês e tchau! Eu gosto que assim, né, que pega um repórter de recém-feito de 18 anos aqui, né? Que a gente esperou ele fazer 18 pra vir trabalhar. Pra falar de coisa velha. Você assim, você me respeite, senhor Felipe Codemboy. Sim, a gente tá aqui, a gente voltou com as nossas coisas velhas. Eu tô aqui com o meu LP de Israeli Gears, do Cream. Quem não conhece, esse álbum é maravilhoso. E a Fê tá com o que na mão aí, Fê? Eu estou aqui com o registro em VHS do show das Spice Girls no estádio de Wembley. Esse show aqui que foi marcante, marcou uma geração, lendas. Lendas. Cinco lendas do pop. E que ela nunca mais vai ver através dessa fita, porque ela não tem mais um videocassete. Isso aí. Mas tudo bem, agora tem na internet. Mas eu vou guardar aqui pro meu museu pessoal. Já vale milhões, vale milhões. Temos Twitch, gente, antes de fechar. Vamos, olha! O Ed W.R. falou, ó, tem programa da casa que leva o nome dessa velharia aqui. O Game Shark aí, tá vendo o Game Shark do PlayStation 2? Você botava esse CD, você pode jogar com Bruna Penilhas. É jogo de aventura, de lado, assim. Você bota, você tá jogando com a Bruna, correndo, assim. É o jogo da Penilhas. Eu vou aproveitar aqui a foto linda e maravilhosa que vocês mandaram pra falar que todos os dias tem Game Shark, é 1h15 da tarde aqui na Loading, hein? Não percam, ó, maravilhoso esse programa. Maravilhoso. Temos mais Twitch? Vamos! Cadê? Não dá mais tempo! Todos choram, vocês lá, aqui, ó. Ah, então tá bom. Então não tem mais Twitch hoje. Mas amanhã a gente volta com o nosso clubinho de Snyder Cut. Voltamos também com muito mais coisas que eu não vou lhe falar pra vocês assistirem amanhã aqui na Loading, o canal do entretenimento. Desculpa, gente. Vocês querem dar tchau? Então, beijo. Fiquem em casa se puderem. Usem máscara e se cuidem. Até amanhã, que eu tô ansiosa pra falar de Liga da Justiça aqui nesse programa. Exatamente, senhoras e senhores. Fiquem com a gente. Usem a hashtag Multiverso Loading. E amanhã a gente fala de novo. Eu tenho um último desafio. Pra galera mandar no Twitter. se vocês acham que eu vou morder minha língua amanhã ou não. Se eu cuspir pra cima ou não. Sobre Snyder Cut, tá? Porque eu tô aqui uma temporada de Multiverso falando mal desse filme. E eu quero a aposta de vocês se eu vou morder minha língua amanhã ou não nesse clubinho, beleza? Amanhã aqui é 6 horas da tarde, horário de Brasília. Beijo. Tchau. Tchau.